E aí Sofia e João opa e hoje é dia de onde é que é o que que você vai fazer hoje ó Hoje é dia de que é de aula de música Você tá tímida? Olha quanta coisa gente de verdade João você sabe mexer? Não João deixa a tia ensinar Gente não acredito que vocês vão aprender a tocar música João qual instrumento você vai escolher? Olha pessoal vocês conhecem os instrumentos de música Deixa eu ver João deixa eu ver se você sabe Olha pessoal agora sim agora são os instrumentos das crianças Filha você escolheu a flauta O que é isso? O que é isso João? Olha a tia da música aqui pessoal Oi tia Oi tia pessoal A tia vai ensinar a criança um pouquinho Qual é o dia que a gente tá? Tá de manhã né? Então de manhã a gente fala o que? Bom dia Bom dia Muito bem Vamos mandar a musiquinha de bom dia Aí eu vou falar o seu nome tá? Você lembra do meu? Bom dia Meu sinto É tia Maiara Senta aqui João Vamos cantar ó Bom dia meu amigo como vai? Bom dia meu amigo como vai? Bom dia meu amigo como vai? E aí? Vocês não estão cantando comigo? Isso, mamãe. Espera. Presta atenção, Tia. O que eu fizer vocês vão fazer também. Bata palmas sentado. Cadê? Você vai fazer bala, não? Vamos lá. Só quem vai ficar comigo, João. Bata palmas sentado. Deixa eu subir. Vamos subir. Bata palmas em pé. Bata palmas em pé. João. Bata palmas em pé. João. João. É vergonha? Tô um pouco perdido, pessoal. Qual instrumento você gostou, João? Bata palmas em pé. Qual instrumento? Desse. Como esse chama, Tia? Chama maracá. Oh, oh, yeah. João, você sabia? Não. Maracá, pessoal. E o da Sofia, Tia? Prato. 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 Vamos descobrir outro nome? Muito bem. O Reco Reco. O Reco Reco. Eu lembro do Reco Reco. Sofia, e esse aqui, Tia, o que que é? Esses aqui que parecem um coquinho. Ah, é o coquinho. Olha, o coquinho. Sofia, olha. E esse da Sofia? Como chama esse, Sofia? Vamos mostrar o pessoal aqui. Olha aqui, João. Você gostou dos bichinhos? Qual o nome desse? Já falei. E aquele lá? Chaco. Sapo. Você sabe a musiquinha do saco? Eu sei o saco que não lava o pé. Não lava o pé porque não quer. Eu não me rola, eu me lava o pé porque não quer. Eu não me rola, eu me lava o pé porque não quer. Eu não me esqueço. É. Olha aqui o outro saco. Vamos ver se o João tem um cabelo. Eles emitem sons. Deixa eu ver como que é o bocão dele. Isso aqui, Sofia. Como chama? Vamos perguntar, Tia. O que é? Olha, ele é bonito, né? Muito legal. Esse aqui também. Opa. Esse som aí é muito alto. Muito alto. E acho que está chegando. Oi. Olha. Olha. Bom dia, meu amigo. Como vai? Olha. Toca em dentro. Bom dia, meu amigo. Qual é o seu nome? Qual? É João? É João? É João também? É João. Cadê o vermelho? Cadê o vermelho? Aqui, olha. Toca no vermelho. Muito bem. E essa aqui. E esse aqui. E esse é o meu amor. E esse? Esse é o meu amor. E esse aqui, ninguém sabe. Ninguém olhou para ele, olha. Quem sabe esse? É de mim. Como que é esse? É aqui, ó Olha, esse pau Você conhece, Sofia? É aqui, ó, tem um pau Não Não, 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 não Isso Você não pode puxar o ar do pulmão A gente tem que puxar o ar daqui, ó Não, Sofia, isso é muito difícil Esse daqui se chama clava Eu acho que vocês têm que cantar uma musiquinha, pessoal Deixa eu te ensinar de novo Te ensina, Sofia É aqui, ó A gente tem que fazer um exercício assim, ó Sabe qual é a coisa da minha pisteira, da minha casa? É um pulmão Não é pra gente ficar dançando com ela Se ela não faz um barulho certinho Que tal vocês cantarem uma música agora pra gente dar tchau aqui o pessoal E deixar vocês fazerem a aula tranquilos com a tia? Então tá, que música que você vai cantar? Do PJ Maxx? Então deixa eu ver João, você virou músico, filho? Olha, pessoal, ele sabe E vocês sabem tocar violão? Olha, deixa eu ver Olha, que sonido, João Você sabe cantar uma música e tocar? Sim Então canta Os heróis de pijama são Hora certa Para o crime Sofia, o que você tá tocando aí que eu tô escutando barulho? Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, como chama isso? Gaita? Gaita 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 Gaita